A gente resolve um problema histórico crônico da cidade, porque a gente estava há muito tempo, de maneira até precária, no prédio lá da Rua Primeiro de Maio, que não era um prédio municipal, e um prédio que tinha uma condição muito ruim, e por não ser um prédio próprio, também uma reforma seria completamente inviável. E além da gente modernizar essa estrutura para a equipe, a gente consegue também aqui ter uma estrutura única da saúde, com todos os departamentos, inclusive o próprio secretário, aqui nesse prédio. E trazendo para cá também o SAMU. Então a gente agrega, está espalhado serviço, além da gente ter uma questão de economia de dinheiro público, se a gente fosse reformar os prédios com aluguel, essas coisas todas, a gente ainda aqui consegue centralizar serviços com uma qualidade muito superior ao que a gente tinha nas antigas sedes. Então, para nós tem um simbolismo, acabei não falando no discurso, mas a 1º de Maio fazia parte daqueles problemas crônicos de Santo André, como o Guaraciaba, como as matrículas do Centerville, parecia aqueles problemas sem solução da cidade.